Minha Mãe Minha Mãe É um destino marcado Quando sofro, canto, falo Enquereço por chorar Quem chora, dá-lhe saber A má sorte que lhe cabe Neste meu jeito de ser Posso cantar por sofrer Não digo e ninguém sabe Fado é triste, solidão Fado é triste em todos nós Cantar falo é um condão É dar falo ao coração E viver com essa mão Cantar falo é um condão É dar falo ao coração E viver com essa mão A cantar vivo contente Tenho a sorte que Deus quis Quando falo é permanente Há tristeza quem o sente Mas quem o canta relém Minha Mãe Nasci E fadista Mora fado no meu peito Não se canse, não insista Não há ninguém que desista Quando vive satisfeito